Já está solta. Ela foi ouvida pela polícia e liberada hoje no meio da manhã. Isabela é suspeita de matar o marido dentro de casa no bairro Copacabana, na região de Venda Nova. Ela tinha problemas de depressão, mas de acordo com a família, o casal brigava muito por causa de ciúmes. Já já eu te mostro em detalhes esse caso. Inclusive, eu quero colocar pra vocês o seguinte. Hoje pela manhã, quando eu passei sobre esse assunto, quando eu tratei desse assunto, eu fiz um comentário e que talvez não tenha alcançado a família do rapaz que morreu. O que eu quis dizer e quero ponderar sobre isso, o que eu quis dizer e vou repetir, é que as relações pessoais, as relações... Quero tratar dele, pode não? Tem jeito? As relações familiares no nosso país estão cada vez mais acabando. A minha diretora tinha programado de um jeito e eu... Desculpa mais uma vez, Bela. As relações entre famílias, elas têm deteriorado. Independente, como está sendo dito, da depressão da Isabela, independente do ciúme do rapaz, ele tinha depressão, não é isso? Desculpa. Ele tinha depressão. Enfim, independente dessa circunstância, nós estamos colocando fim às nossas relações com a morte. Nós não estamos acabando a nossa relação ou encerrando com o não dá mais. Um abraço e até logo, até amanhã. Não, nós estamos acabando as relações com a morte. Minas Gerais, a polícia investiga a morte de um homem que foi encontrado enforcado dentro de casa no bairro Copacabana, na região de Venda Nova. A mulher dele foi conduzida para a delegacia por suspeita de homicídio. Ele tinha problemas de depressão, mas de acordo com a família, o casal brigava muito por causa de ciúmes. Acompanha comigo, vem lá. Muita movimentação aqui na rua Paris, no bairro Copacabana, onde um homem foi encontrado morto. O corpo do homem estava, segundo a polícia, no quarto do casal. E a informação que a gente tem é que ela teria chamado a polícia após encontrar o corpo do marido na área da casa e retirá-lo do local. A única coisa que estava era a corda no chão, lá onde foi o cenário, lá onde ela apontou como local onde ele foi enforcado. E a corda estava no chão, só isso. A perícia, ela constatou que realmente ele morreu por estrangulamento, por enforcamento, mas não tem como afirmar que é um homicídio ou que é um suicídio, não tem. A perícia saindo agora, da corda levada para o carro do perito. Alexandre Borges, de 30 anos, vivia com a esposa Isabela Siqueira há cerca de seis. Os dois têm uma filha pequena. Parentes de Alexandre dizem que o que aconteceu aqui foi uma tragédia anunciada e suspeitam de que ele possa ter sido assassinado. Segundo o que minha mãe me relatou ontem, ele estava muito bem e parece que ela pegou ele no telefone com a outra. E aí, desencadeou uma discussão, minha mãe foi e falou que ela ia embora, ela falou que não iria embora. É que se ele se suicidou mesmo, a gente não pode afirmar que ela matou. Mas por que ela tirou o corpo do local se minha mãe é vizinha dela de muro? Teve um trabalho todo, tirar ele da área de serviço, dar a volta, colocar ele dentro do quarto, esperar das 7h20 da manhã para chamar minha mãe. Posso afirmar, mas é muito suspeito. A esposa da vítima está sendo conduzida agora, Isabela. Vamos tentar falar com ela? Oi, Isabela, o que você tem que ela falar? A polícia teve que intervir para acabar com a confusão. Parentes da vítima rolaram no chão. Calma, gente! Calma, gente! Não deixa ela morrer, não! Não deixa ela morrer, não! Não deixa ela morrer, não! Calma, 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 calma! Na viatura, Isabela Siqueira de Moura, de 22 anos, disse que é inocente e que o marido se matou. Ele colocou uma corda no pescoço. Ele suicidou. Ele acordou, tomou café. Para mim, ele estava indo para o futebol que ele faz todos os domingos. Ela afirmou que não chamou socorro logo, porque pensou que Alexandre estava vivo e que não pediu ajuda à família do companheiro por medo. Porque ele estava com os olhos abertos, ele estava vivo. Mãe dele falou que eu ia matar ele. Ela falou ontem com ele que eu estava tacando remédios nas comidas dele. Você não matou ele? Eu não matei. Eu amo o Alexandre, eu amo. Você não chamou a polícia logo não comia a polícia? Porque eu coloquei ele no quarto e depois vim chamar ela. Eu fui ver que ele estava lá atrás e já começou a clarear o dia. Antes de Isabela ser levada para a delegacia, esta outra mulher chegou e disse que estava tentando falar com o casal desde as seis horas da tarde de sábado. Mas, segundo ela, os telefones celulares dos dois estavam desligados. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia. Estava demorando. A bebê de cinco meses ficou provisoriamente com a avó paterna. Na dúvida sobre homicídio ou suicídio, a PM levou a mãe para prestar esclarecimentos ao delegado de homicídios de plantão. Ela está sendo levada como suspeita. Ela não é... a gente aqui não está fazendo acusação de que ela é autora e nem de que não é. Chegar lá, o delegado vai tirar a conclusão conforme a análise dele lá. Agora, de acordo com a assessoria da Polícia Civil, Isabela Siqueira de Moura, de apenas 22 anos, foi ouvida e liberada. Um inquérito foi instaurado para apurar a morte de Alexandre Borges, de 30 anos. O que eu coloquei, e vou reiterar, e eu falei isso, inclusive, com a minha querida diretora, é que... Coloca as imagens para mim, por favor. É que a gente não pode se colocar, obviamente, na posição da família do falecido. Porque a reação da família de quem ficou, sobretudo de uma família que já vinha convivendo com uma relação desgastada, violenta, mutuamente violenta, porque existe uma máxima, meus amigos, é de que quando um... Completa, não é vocês aí não, porque não cabe nem esse tipo de brincadeira, se é que eu posso dizer assim. A frase é, quando um não quer, dois não brigam, né? Então, caberia a qualquer uma das partes, falar, eu não quero mais, né? Eu não quero mais, eu não quero mais você, Isabela, eu não quero mais você, não quero mais. Ah, mas eu não vou te largar. Então, peraí, chama a polícia, olha, eu não quero mais a Isabela, eu não quero mais a Isabela. Tem que ser assim, gente, porque o final das coisas é a morte. Ah, mas a minha fulana, a minha mãe sabe, então tem que chamar a polícia. Antes de acontecer a morte, porque agora, meus amigos, agora não adianta mais. Agora a morte chegou, se estabeleceu, o pior já aconteceu. Aí, ó, agora não adianta brigar. A mãe do falecido está passando mal, está doente, está de cama. Agora não adianta. O Stanley está aqui e o Stanley não fala as coisas para agradar as pessoas, eu falo aquilo que tem que ser dito, na minha opinião. Raciocina comigo. Raciocina você que está me assistindo agora comigo. Se você tem um desafeto, se a relação não está boa, você vai resolver lá no tiro? Vai resolver lá na forca? Imagina, a polícia tem todas as condições para poder verificar se alguma situação ficou por enforcamento. Imagina o que é um enforcamento. É você pegar uma pessoa, amarrar uma corda no pescoço dela, ou algo que possa funcionar como uma corda, né? E, ó, puxar, estrangular. Para isso tem que ter um estritamento de traqueia, tem que ter um estrangulamento. A medicina legal, a medicina tem como apurar isso. Não é um gesto simples, um ato comum. Então, quando eu disse hoje pela manhã que a medicina consegue identificar se isso aconteceu de fato e como aconteceu, não foi que eu estava duvidando da palavra de vocês. É porque eu já tenho experiência nesse ramo. Lamentavelmente eu tenho. E quando eu disse que as relações...